Se tá difícil pra uma mulher dessa, imagina pra mim desdentada, né? Pô, gente, vem cá. Cadê os homens que não enxergam a Larissa? Ela vai ficar aqui com os namorados sozinha de novo esse ano? Não, calma. Enxergar, enxerga. Mas não é assim que as coisas funcionam também. É, mas você também escolhe demais. Eu sou exigente. Qual o tipo de homem que você gosta? Ai, eu gosto de homem alto, bom, barrigo. Olha, até agora ela não falou em emprego, educado, que gosta de falar. Ela só quer saber da musculatura do macho. Ela é desse jeito, ela aqui. Ela é desse jeito. Tá vendo dizer a vocês? Gente, eu vim jantar com Larissa hoje. Passei meia hora com a mãe dela. Gente, o Davi veio bater. E limoeiro, amigo. Eu também, pertinho. Eu tava em capim. E pra limoeiro, é... Eu tô chocada, tá? É tipo... Larissa, ela pegou um limão. Toda vez que eu olho pra essa mulher, eu lembro desse meme. Ele pegou um limão... Me filmou, jogando limão no lixo. Ele sabia que teu mojo era um limão. Não é assim que fala, né? É. Aí tu faz, passada. Passada. Aí eu, foi. Porque ele sabia que meu mojo era um limão. Ele sabia. Aí tu faz assim, e ele não é bobo. E ele não é bobo. Ele não é bobo. E nem inocente. Tu ainda lembra disso, né? Lembro. Porque eu faço muita publicidade com isso, né? Sério? Tá. Ó, amiga. Quanto é o vinho? Porque não fica nesse negócio lá. Você tá, pode trazer. Mas é cada um. Você tá pensando o quê? Pode trazer. Sim, que quem vai pagar a conta hoje é ele todinha. Ah, agora lascou. Xô. Pode trazer. Graças a Deus. Tá muito rica essa mulher, viu? Não, amiga. Não olhe não o preço não. Cadê? Olha aí. Tá bom o preço. Eu trazei. Ela paga. Não, pode trazer. Tá ótimo o preço. Quer pedir mais alguma coisinha, Larissa? Quer? Eu quero fazer no carnaval. Xô, moleque. Isso é. Olha, Larissa. Quer pedir mais alguma coisinha, alguma comida? Tá cheia? Eu quero uma outra no carnaval. Não, moleque. Sem safadeza, Larissa. Quer comer alguma coisa assim, comida? Não quero não. Olha, nem humilha a mulher. Deixa eu reparar. Ela arroia o milho todinho, Milha. Até a espiga ela tava chupando. Eu falei, tá com fome da mulher. Fez uma comidinha, mulher. Mais. Olha, olha, olha. Vai comer mais, né? Então. Tava com fome, não foi, Fia? Não, pode só pra comida. É pecado. Aí eu vou querer. Tava e saia. Deixa eu ver o que é que é essa bolsinha. Ela com medo de mostrar calcinha, fio dental, porque ela tava. Tá de fio dental, é? Não, né? Eu sempre uso fio dental. Tem o que é essa bolsinha? Não cabe nem a minha dignidade. Não cabe não. Um batonzinho, mulher. Cadê o cartão pra pagar a conta? Aqui, ó. Ah, sim. Agora sim. Olha, agora eu fiquei melhor. Aproxime o leitor. Sai, Gabi!